Quem diria? Só que já passou o fogo e a barriga vazia Hoje ela olha pra minha cara e fala quem diria? Lá de onde eu vi, humildade é respeito No pique de maloqueiro, vou daquele jeito Chave mesmo, na carteira um vento Se nós vale o que tem, então já tô valendo Vou lançar uma na viséria pra tá roletando Ô patrão, e essa merda quanto tá custando? Duzentas milhas dá pra tá levando Pra quem passou vontade não tá mais passando Correndo pra fazer virar nessa vida que é louca Faz frio em São Paulo, cê sabe, é moletom e toca Cantei pros males, espanta, forte, forte, só força E aquela gata lá não tira meu nome da boca É que tá tudo bem, faz um tempo que eu venho contando um bem Aroma de dry na minha GLA Lá corte esporte, Nike 12 e Mola Pra quem sofreu demais hoje é só lutar Cuidar da minha vida, pode criticar Minha correria